Música 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 Que eu acabecei que fosse terminar na cama Como era o crescimento de você O que eu fiz Tudo era dado Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis isso Eu não sei como é Tirou onda, pois agora aqui não é só eu Que eu acabecei que fosse 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 Que eu acabecei que fosse